Foram 36 dias internadas, sendo 16 na UTI. O aniversário de um aninho foi comemorado assim, no hospital. Muitos anos de vida! Viva! Mas antes disso, a luta ali dentro foi grande demais. Eloá chegou com o diagnóstico de traumatismo crâniano. Ficou entubada, teve muitas crises convulsivas. E a mãe chegou a pensar que a filha não iria resistir a tantos ferimentos. Eloá já sabia andar, mas teve que reaprender coisas até mais simples, como sentar. No dia que ela chegou no hospital, que ela internou, que eu subi para ficar com ela na UTI, a médica falou para mim, a doutora Vanessa, falou assim, você sabe a gravidade da situação dela? Eu falei para ela, não sei. Ela falou, olha, ela sofreu um traumatismo crâniano, uma fratura na mandíbula, e as chances dela, não posso te falar quais são as chances dela. Mas a chance de morte dela é grande. Ela falou, eu preciso te falar, eu preciso ser sincera com você. As próximas horas para ela é crucial. E o que a gente podia fazer, a gente já fez. E agora só depende dela. Com a filha de volta em casa e já fazendo as fofuras de bebê, agora sim essa mãe consegue respirar um pouco mais aliviada. Agora ela está ótima, porque ela teve que aprender tudo de novo. Quando ela acordou do coma, ela não firmava nem o pescoço, era como se ela fosse um bebê recém-nascido. Diante da gravidade do acidente, a Eloá ficou com poucas sequelas. Dentre elas, uma escara na parte de trás da cabeça, o olho esquerdo menor e mais baixo que o outro e com estrabismo. O acidente foi no dia 15 de setembro. O pai estava passeando na rua com a bebê no colo e a outra filha de 10 anos. Sérgio conta que só ouviu o barulho da moto vindo por trás deles. A filha mais velha não se machucou e Sérgio quebrou uma perna. Até hoje, ele está em recuperação. Dia 20, agora de novembro, eu tenho que voltar para fazer uma nova radiografia e dia 23 eu tenho que fazer o consulta. Aí ele vai ver se realmente já pode começar a colocar o pé ou não. E é através da solidariedade das pessoas que ele está conseguindo se tratar sem se preocupar tanto. O sustento básico da família está garantido graças a uma vaquinha que amigos fizeram. Eu agradeço demais o pessoal, os amigos, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que viu a nossa história e ajudou. Pessoas que, você falava assim, pessoas que estão próximas, não ajudou tanto igual pessoas que nunca te viam. Então hoje a gente vê que tem pessoas boas hoje do mundo ainda. Que ele se conscientize também do que aconteceu, de saber que ele não tem habilitação, que as leis estão aí para ser cumpridas. Se tem uma lei que pode tirar habilitação só com 18 anos, algum motivo tem, algum estudo teve, né? Para chegar nessa idade, para uma pessoa poder dirigir. Então o meu sentimento é esse. Eu tento não ter raiva, sabe? Eu tento não ter revolta. Eu estava muito revoltada. Eu estava muito revoltada pela forma que ela ficou. Mas eu, Deus acalmou o meu coração, né? Eu pedi muito a Deus para me acalmar com relação a isso, para me tranquilizar com relação a isso. E que está nas mãos da justiça, né? Que a justiça seja feita da forma que tem que ser. Então, se você que tem que testar mas valorar com relação a isso. E aí Eu acho que tem que ter umaos mais sensível. E aí O desafio de comer真的o linda.